A importância para uma boa gestão escolar é o trabalho participativo, colaborativo. O diretor da escola não pode sentir-se o dono da situação e querer agir por si mesmo. Ele tem que trabalhar no consenso, com toda a equipe, trabalhar em conjunto com alunos, professores e a família. Ou seja, os representantes de alunos. Então, quando um trabalho é um trabalho participativo, a gente vê que o resultado é satisfatório. A família sente-se parte integrante da escola, os professores zelam por essa escola, núcleos gestores, funcionários, porque todos é realizado um trabalho colaborativo, onde todos são autores dos resultados. Na escola Simão Anho, a gente desenvolve vários trabalhos, exatamente para que a comunidade sinta-se parte da escola. Então, se o diretor for agir sozinho, isoladamente, se sentir o dono da situação, com certeza não teremos resultados positivos. A escola Simão Anho, cada um tem sua função, e ao mesmo tempo todo mundo trabalha junto, cada um contribuindo.